Bom dia galera, bom dia meus amigos O José da Gama do canal JG Hidráulica Mais uma vez aí com vocês Bom dia pessoal Aqui ó, nós Dei início aqui ao piso Ao revestimento da casa Tá, esse é um piso cerâmico Não é um porcelanato É um piso cerâmico retificado Tá E como vocês podem ver aí ó Eu já saí Com a primeira fiada Tá Com a primeira fiada Um detalhe pra vocês aqui Essa primeira fiada Se você tiver uma parede que ela não tiver 100% alinhada Você vê que ela tem algum defeito Não saia com o piso inteirizo Tá Saia recortando o piso Esse aqui eu saí recortando 10 centímetros Eu saí tirando 10 centímetros Porque lá no meio ele diminuiu um pouco Então se eu saísse com ele inteiro aqui Lá na frente ele poderia dar algum erro E poderia sair fora Do rodapé Tá Então Também pra dividir A metade do corredor lá ó Eu vou colocar Aí ele saiu na metade Tá vendo lá Então vai ficar meio Mais de meio Metade Mais de um Menos um pouco de um piso Pra um lado E menos de um pouco de um piso Pro outro Caso se eu colocasse ele também inteiro Aqui desse pra colocar ele inteiro Ele iria ficar com um lado Menor lá no corredor Ia ficar com uma faixinha menor E o outro lado maior Então Aqui já Foi útil Para as duas coisas Tá Então Saí com essa primeira Fiada mestre Que essa é a mestre E as outras É que eu tenho que seguir ela Vim de lá Fechando Seguindo ela Tá Então Vou finalizar Lá no fundo Tá Vou finalizar Lá no canto Comecei ontem aqui A tarde Vim ontem a tarde Iniciei Não deu tempo De finalizar Tá vendo aqui Aí vou finalizar até lá Quando eu chegar no canto Eu vou Ir fechando O quarto aqui Tá Aí eu vou fechando As fiadas Tá bom Então Tá desse jeito aí Aqui Pessoal Ó A ferramenta que eu fiz Essa ferramenta Você não vai encontrar no depósito Essa ferramenta Foi eu que Criei Isso aqui Esses dentes Eu medi Pelo Pela minha Desempenadeira De aço Arriscadeira de aço De piso De 15 milímetros Que é um centímetro e meio Então Eu fiz Uma medida De duas Tá Fiz uma medida De duas Porque elas são pequenas Então você tem que dar duas passadas No chão Pra poder Fazer o tamanho Do piso Né Esse pente aqui Então eu já fiz Ele No tamanho De duas Tá Eu mesmo que fiz Quem acompanha o canal Sabe que eu tenho a máquina De solda E peguei E criei isso aqui Tá Ah Mas esses dentes Tá muito grande Não tá Ele tá no tamanho Normal Do pente grosso E por que também Que ficou bom Como Não tá Aqui Foi feito o concreto Pra piso Ele não tá Aquele contra piso Bem sarrafiadinho E tal Foi feito no concreto Então tem algumas Ondulações Tá bom Tem alguma ondulação No concreto Ao O percurso do piso Tem alguma ondulação Ela grande Ela vai passar por cima Das ondulação Tá Quando ela é pequena Ela vai fazer O mesmo Efeito Da ondulação Como ela é grande A tendência dela É passar Por cima Tá bom E E completando Algumas baixadas Que tiver no meio Beleza Olhando daqui pra lá Ó Vamos dar uma focada Aí O celular Não tá Ajudando Tá vendo aí E tá dessa forma Tá Primeira do bom Do esse piso aqui Tá bom Piso retificado Muito bom E outra Colocando Sem punha Niveladora Apenas Na juntinha Nas cruzetinhas Mas tá ficando Show de bola Show de bola Tá Muito bom mesmo Depois Ao decorrer do serviço Eu Mostro mais pra vocês Como que tá ficando Tá bom Tchau 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 Tchau